Fala minha gente, muito bom dia, tudo bem por aí? Estamos chegando ao vivo pra toda Santa Catarina. Maria Ester, boa sexta-feira, só mais meio período, Maria Ester. Pois é, Fernando, sextou. Bom dia pra você, bom dia pra quem tá em casa. Ficamos juntos até 1h05 com muita informação pra vocês. Veja os destaques de hoje. 10 anos, Maria Ester, isso mesmo, 10 anos se passaram da elaboração do Plan MUS, o Plano de Mobilidade Urbana da Grande Florianópolis. Florianópolis, mas afinal, o que foi feito deste plano de lá pra cá? Uma reunião na Assembleia já discutiu o futuro do plano de mobilidade na região da Grande Florianópolis e a gente mostra tudo pra você hoje aqui no MD. E olha, o Hospital Celso Ramos em Florianópolis vai passar por obras e por isso a emergência do hospital será fechada aqui na capital. Apenas os pacientes em encaminhamento é que serão atendidos nos casos de urgência. Então, todas essas informações de como conseguir o atendimento em saúde nos próximos dias, a gente vai contar pra vocês em instantes. E sexta-feira de expectativa para a Marcha pra Jesus, que vai acontecer neste sábado em Floripa. É um evento gigante que promete concentrar milhares de pessoas em Florianópolis. E tem mais, viu? Hoje é mais um dia de receita de tainha. A gente vai pro Litoral Norte. Em Itajaí, a nossa equipe encontrou uma cozinheira que criou há mais de quatro décadas um pastel de tainha. Essa é nova, hein? Essa receita tem um sabor ainda mais especial e a gente já vai te falar por quê, Fernando. Porque é fritado na banha. No SCC Esporte você confere os gols da rodada do Brasileirão. Veja aí a Série A pra você e os preparativos dos nossos times aqui de Santa Catarina que entram em campo neste final de semana e já nesta sexta-feira. Pois é, e tem também todos os detalhes da previsão do tempo. A gente segue aí com esse sol, com esse calor, mas já tem chuva prevista para o final de semana, para algumas regiões. Vou contar para vocês em instantes aqui no meio-dia. Fique com a gente, estamos no ar. E a gente já começa com detalhes da previsão do tempo para você nesta sexta-feira. Sexta de sol? Fim de sol, Maria Esther? Fim de sol para boa parte do estado, viu, Fernando? Mas a gente vai ter chuva para outras regiões. Vamos começar espiando lá fora? Temos imagens de Joinvilha, agora 11h33 da manhã. Olha só, gente, que dia bonito. Que cestou gostoso na região norte. Com calor, hein? Calor, além desse cenário bonito, mesmo cenário de Criciúma no sul do estado. Olha só, gente, não tem uma nuvem para contar a história. Agora 11h33 da manhã. Coisa boa, hein? Vamos ver Blumenau na região do Vale? Por lá o mesmo cenário, gente. Hoje é sol para todo mundo, sem chuva prevista para essa sexta-feira, viu? E aí, para fechar, a gente vai lá para o outro cantinho do mapa, região oeste, Chapecó também, gente. O mesmo céuzão azul aí por todo o nosso estado. Como vocês estão vendo, sexta-feira chegou com predomínio de sol e poucas nuvens em todas as regiões catarinenses. O vento, ele sopra um pouquinho mais intenso no dia de hoje. As rajadas podem atingir até 65 km por hora no Grande Oeste e no Planalto Sul. O mar também fica um pouquinho mais agitado. Entre o litoral sul e a Grande Florianópolis, as ondas com picos de até 2 metros em alto mar. Gente, mais um dia quente. Máximas que podem chegar até os 32 graus. Região do extremo oeste, com 32. No oeste, com 30 de máxima. Meio oeste, 28. Na serra, temperaturas um pouco mais amenas, 20 de máxima nos termômetros. 25 no Planalto Norte. Aqui para o norte, Vale e Grande Florianópolis, com 27 nessa sexta. Sul do estado, região de Criciúma, com 30 graus de máxima. A gente vai ter um pouco de mudança para algumas cidades, mas eu vou trazer para vocês em instantes. Então aguenta aí que já já tem a previsão do tempo completa para o final de semana. Porque agora a gente vai dar aquela palinha do esporte. A Dominique já está chegando por aqui. Bom dia, Domi. Bom dia, Maria. Bom dia para você aí de casa. Sextamos por aqui, cheio de destaques no esporte. É claro que a gente já começa falando dos Jogos do Brasileirão. Essa quarta-feira aconteceu o fechamento da oitava rodada. E o único representante aqui de Santa Catarina acabou sendo derrotado. O Criciúma até abriu o placar no início do jogo com o Barreto. Mas depois disso levou três gols e voltou para casa com zero. Zero pontos na bagagem. Na Série B, depois de sete jogos, a Chapecoense voltou a vencer. A equipe derrotou o Amazonas por 1 a 0. E o gol da partida você está vendo neste momento. É claro que eu vou mostrar todos os gols dessa última rodada daqui a pouquinho no SEC Esporte. E ainda vou informar vocês de tudo como fica a agenda dos times catarinenses desse final de semana. Mas tudo isso é daqui a pouquinho. Então segura aí. Tá certo então, Domi. Até daqui a pouquinho com tudo sobre esporte para esse fim de também. Até daqui a pouco, Domi. Até já. Fernando, contigo. A gente precisa falar de saúde logo na abertura do nosso meio-dia. Vem comigo aqui. O Hospital Celso Ramos de Florianópolis vai passar por obras de intervenções internas. E por isso, a partir da próxima segunda-feira, apenas pacientes com encaminhamento serão atendidos nos casos de urgência. Atenção! Tiago Pires chegando comigo na tela do nosso meio-dia. Tá ao vivo para mostrar para você como será o atendimento no hospital a partir de segunda-feira, quando começam as obras. Alô, Tiago. Bom dia. Quem precisar do hospital no pronto-atendimento, por exemplo, vai ter que fazer o quê a partir da próxima semana? Bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para você, Maria, todos que estão nos assistindo. Já lhe respondo a sua pergunta, viu? Mas nós estamos aqui em frente à emergência do hospital, já conhecida por todos, né? A partir de segunda-feira, como você disse, por dois meses e meio. A emergência aqui, o prédio, essa parte aqui, entrará em obras. E por isso, algumas mudanças vão acontecer por aqui. Importante que se diga, Fernando, que o serviço continuará acontecendo, só que com alguns detalhes que nós vamos falar a partir de agora com o diretor, Michel Farako, que está aqui com a gente, gentilmente está conversando conosco. Diretor, a obra é importante, necessária, mas a pergunta é uma só. A emergência continua funcionando? Quem pode usar e de que forma? Bom dia. Exatamente. A gente vai continuar atendendo, só que nesse modelo de atendimento referenciado. O que significa isso? A gente vai continuar atendendo os pacientes graves e aqueles encaminhados por outras unidades de saúde. Centros de saúde, unidades básicas de saúde e, principalmente, as UPAs e outras emergências hospitalares. As ambulâncias, por exemplo, estarão sendo atendidas normalmente? Continuarão buscando nossos serviços e vão receber o atendimento normalmente. Nesse período, a emergência vai precisar ser desocupada. A gente vai precisar sair com o serviço de emergência de onde ela está para um outro espaço dentro do hospital. Então, a entrada, inclusive, da emergência não vai se dar mais pela Rio Branco. Ela vai se dar pela rua Dr. Armínio Tavares, essa lateral aqui do Emosc. Então, ali vai ser a entrada da ambulância e do paciente que chegar com o carro, com algum ferimento grave ou coisa assim. É isso que eu ia lhe perguntar. Diretor, estou em casa, o meu filho se machucou, como aqui também é referência na questão de traumatologia. Se quebrou, quebrou a perninha. Como é que eu tenho que proceder? Eu posso, vou ser atendido se eu chegar com ele aqui? Situações graves, sim. Vai ter a primeira abordagem e vai receber atendimento médico. Nos casos leves ou de menor complexidade, Unidade Básica de Saúde e UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Eles vão fazer o atendimento e, se necessário, vão encaminhar para nós. Perfeito. Então, a grande pedida e o aviso para todos agora é que leves não serão atendidos aqui. Exato. Que procurem diretamente as UPAs, o BS, é isso? Exatamente. Então, o modelo referenciado é exatamente isso. A gente vai atender apenas os casos graves, aqueles que precisarem de atendimento imediato, emergencial. E os demais casos precisam buscar outros pontos de atenção na rede. Perfeito. As obras acontecem, então, durante dois meses e meio. Obra que não acontece aqui desde 2012, conforme o diretor estava falando, que são necessárias, né? Exatamente. A obra se inicia a partir de segunda-feira. A gente começa o referenciamento, começa a mobilizar toda a estrutura da emergência aqui para um outro espaço. até o dia 31 de agosto, quando concluem as reformas e a gente volta ao atendimento normal. Perfeito. Essas, então, são as palavras. Obrigado ao diretor Michel Farako, trazendo as informações aqui na emergência. Para vocês terem ideia, são 90 mil pessoas atendidas por ano. Importante. Mas o aviso durante esses dois meses. Fernando. Muito obrigado, viu? Tiago Pires, o dono do microfone do SBT, da grande Florianópolis. Já já eu te chamo novamente. Vai rodando com o nosso microfone, com tudo o que acontece na grande Florianópolis. Esse é Tiago Pires. Olha, foi concluído o inquérito policial que apurou as causas da morte de Juliano Barcelos da Rosa, 39 anos, atacado por dois cães da raça Pitbull, no último dia 13, no bairro Jardim Montevidéu, em Cristiúma, no sul do estado. O caso foi considerado uma fatalidade, tragédia. A ocorrência terminou também com a morte dos dois cães alvejados pela polícia militar e ficou, então, apurado, definido, que provavelmente a vítima teria entrado na casa de forma ilegal. Os cães estavam no terreno de forma segura, pois os muros e o gradeamento da casa os impediam de fugir e atacar alguém ou outros animais na rua. As imagens e uma testemunha indicam que ele, o homem que perdeu a vida, ingressou na casa pelo portão da frente e acabou sofrendo as maiores consequências, infelizmente. O resultado não vai acarretar em responsabilidade ao proprietário do imóvel. A análise posterior de tudo isso ficará a cargo do Ministério Público. Vamos em frente. Informação para você aqui no SBT. Agradecer da sua companhia. Bom almoço, hein, nesta sexta-feira. Atenção, motoristas! Atenção, motoristas! Tem informação importante. Quando acontece uma obra, o motorista tem que ficar atento, viu? Tem que ficar atento, porque acontecem desvios. Uma nova fase de obras na Avenida Marcos Konder. Essa fase está, sim, provocando mudanças. E eu vou para lá agora conversar com o Cris Pinheiro, que tem todos os detalhes direto do local. Vamos, Cris! Informação ao vivo, o que está acontecendo por aí, qual a orientação. Bom dia! Bom dia, Fernando! A você que nos acompanha aqui no SCC Meio Dia. Sim, e a gente dá essa informação com antecedência, né, Fernando? Até para os motoristas se programarem. A gente está bem no ponto onde, na próxima segunda-feira, dia 17, começa a próxima etapa da reurbanização da Avenida Marcos Konder. A gente tem umas imagens que o Marcos fez hoje pela manhã para mostrar como está o andamento das obras que iniciaram lá pela Avenida Joca Brandão. E elas estão já próximo ali, a Gil está em Ferreira. E na próxima segunda-feira, bem onde nós estamos, as equipes começam a trabalhar. Vai ser da Rua Silva até aqui a Rua Samuel Oise. Por esse motivo, Fernando, a Rua João Sandri já vai estar bloqueada temporariamente. O motorista que deseja acessar já deve optar aí pela Rua Tijucas. Já no lado esquerdo, para dar maior fluidez, o estacionamento vai ser interditado e vai se transformar em uma nova via. Então, do lado de lá, serão três vias nesse ponto, com uma exceção, claro, na frente do colégio. Tem um colégio ali na frente. Então, vai haver um estacionamento ali para embarque e desembarque dos estudantes. O projeto da nova via prevê aí quatro faixas de rolamento, uma faixa exclusiva para ônibus, passeios, estacionamento com nove metros de largura para carros, motos, além de bicicletários. Também vai ter arborização e a obra deve ser concluída em até 12 meses. Lembrando, a partir de segunda-feira, dia 17, a nova etapa da obra acontece neste ponto onde nós estamos, entre a Rua Silva até a Samuel Oise. Volto contigo, Fernando. Muito obrigado, Cris. Obra importante acontecendo na região de Itajaí. Cris Pinheiro mostrando para a gente ao vivo. Vamos seguir. Agora, a gente fala de obras de revitalização que acontecem neste momento na Luiz Lazarim, Criciúma, no sul do estado. Vamos lá. A via é o principal acesso ao distrito do Rio Maina, um grande bairro lá de Criciúma. Quem vai chegar comigo com todos os detalhes é ele, claro, Maicon Marinho. Diga lá, Maicon, o que você encontrou por aí? Quais são as mudanças no trânsito, prazo de entrega? Tudo contigo. Bom dia. Bom dia, Fernando Machado, a todos que assistem ao SC Meio Dia. Olha, a gente mostrou aqui no SC Meio Dia o início das obras de revitalização da Luiz Lazarim. Em outubro de 2023, as obras seguem a todo vapor. A gente está aqui agora. Tem sinalização aqui para os motoristas que devem evitar este trecho, já que a obra está na etapa 3, que é próximo ao Alvaro Catão, pra ter um exemplo do local que nós estamos. E aqui segue, então, em direção ao distrito do Rio Maina. Está, sim, o fluxo somente de quem vem do Rio Maina para o centro da cidade. Quem quer ir em direção ao Rio Maina tem que procurar vias alternativas. Mas tem motoristas assim teimosos. Tem um motoqueiro lá que passou aqui agora. Eles teimam e tentam seguir também na contramão, não respeitando a sinalização. Mas, pra entender melhor como é que está o cronograma de obras aqui nessa revitalização, eu estou aqui com o João Paulo, que é diretor de obras aqui em Criciúma. João, terceira etapa da obra. O cronograma se mantém, a data prevista de entrega se mantém. Como é que está a situação? Bom dia. Bom dia. Sim, se mantém, sim. Nós vamos finalizar até outubro de 2024, né? E sem aditivo de prazo para a empreiteira. E essa obra aqui, 250 milhões, né? Tem acidentes que foram causados durante a obra, né? Como é que está o cuidado com relação a isso? É, foram 12 milhões, né? 12 milhões e 700. Sim, teve alguns acidentes que aconteceram. E com isso a gente está mitigando toda essa parte de segurança. No final de semana mesmo agora, a empreiteira vai fazer algumas faixas elevadas, mais ali para baixo, aonde a gente vai conseguir, de fato, ter essa segurança e tentar travar um pouco o fluxo da velocidade que o pessoal está afegando em alta velocidade mesmo. A data é prevista para entrega ou está para quando? Dia 15 de outubro. 15 de outubro. E no caso, nas três etapas aqui, o que está sendo feito nesse momento nas obras? Nós estamos reconstruindo a via, né? Então, essa obra é uma obra de reconstrução de via, não só um recapeamento. Ou seja, a gente está corrigindo toda a base, subbase, subleito, para que seja uma rodovia de suporte de carga adequado. Sem contar toda a parte de acessibilidade, com ciclovia da Álvaro Catão até a rótula do Rio Maina e calçada acessível. Qual a orientação para os motoristas nesse momento que a obra ocorre aqui? A orientação é que siga a sinalização provisória que nós temos aqui, atendam os desvios que nós estamos fazendo, porque, de fato, gera muito transtorno e pode causar muitos acidentes graves a todos eles. Então, a gente orienta que sigam, respeitem, gera transtorno, obra, infelizmente é isso, só que é para o progresso do município. Então, é um período que a gente está fazendo essa obra e que a gente vai conseguir conquistar uma melhoria urbana do município. Tá certo, João. Obrigado pelas informações. Então, é isso. Fica um alerta, então, aos motoristas que respeitem a sinalização de trânsito. Lembrando que, durante o dia, o sentido liberado aqui, durante as obras, é do Rio Maina para o centro da cidade. Já no final do dia, o trânsito é liberado em via dupla. E aí, sim, os motoristas podem encarar todo esse desvio que tem aqui na Luiz Lazarinho. Eu volto ao estúdio. Muito obrigado. Aí está a informação ao vivo com o nosso Michael Marinho e Luiz Lazarinho. Importante a avenida lá de Criciúma. Liga ao Rio Maina. Alô, Rio Maina! A obra acontecendo por aí, viu? Motorista atento. Olha, na região oeste, uma nova lombada eletrônica é a novidade para que os motoristas tenham uma insegurança no trânsito, os pedestres e os moradores. Mas, para isso, é preciso ter atenção. Lombada eletrônica. Quem vai contar para a gente todos os detalhes desta nova lombada é o Felipe Bastos, que vai chegar comigo direto do local. Ô, Bastos, que trecho você está aí na região? Explica para a gente. Tem asfalto novinho aí, hein? Com esse asfalto novo, dá para entender a necessidade da lombada eletrônica. Olha ali, um tapete. E aí o motorista acaba pisando fundo. Para isso, lombada eletrônica. Vamos lá, que trecho que você está? Já está operando? Já está multando? Diga lá, Bastos. Bom dia. Muito bom dia, Fernando Machado. Bom dia a todo mundo que acompanha o SCC Meio Dia. É um trecho completamente novo. Foi inaugurado no começo desse ano aqui. A gente fala ao vivo do prolongamento sul da Avenida Getúlio Vargas, bem próximo às ruas Valmor Piazza e Rua Amazonas, Fernando. Esse trecho é uma avenida completamente nova por aqui e as lombadas eletrônicas foram instaladas ao longo dessa semana e vão começar a funcionar para valer mesmo a partir da próxima segunda-feira, dia 17 de junho. Os equipamentos, inclusive, já estão instalados aqui. A gente pode ver nas imagens agora ao vivo que o limite de velocidade é 40 km por hora. Então, a partir de segunda, essas lombadas vão começar, inclusive, a registrar infrações de trânsito. A gente lembra, Fernando, que há pouco mais de um mês nós fizemos uma entrada ao vivo aqui no SCC Meio Dia, bem nesse trecho que o Henrique vai mostrar agora, por aqui, um carro em alta velocidade durante a madrugada de domingo, do fim de semana. Ele invadiu esse canteiro central e ele arrancou um poste de energia elétrica que tinha bem ali. Por causa desse acidente, já era uma demanda, inclusive, de moradores aqui próximos à avenida Getúlio Vargas. Eles pediram essas lombadas eletrônicas. Esse pedido, então, foi aceito. Elas já foram instaladas e começam a funcionar a partir, então, da próxima segunda-feira. Só lembrando, então, e avisando os motoristas e o nosso telespectador, prolongamento sul da avenida Getúlio Vargas, entre as ruas Valmor Piazza, rua Amazonas. Nesse trecho, o limite é de 40 km por hora. Fernando, voltamos ao estúdio. Muito obrigado. Imagem ao vivo. Pode deixar na tela a imagem. Aí você vê mais uma lombada eletrônica sendo instalada na região oeste, lá em Chapecó. Depois de toda a obra pavimentada, os veículos estão com pistas duplicadas nesse trecho. Olha a descida. E aí, por conta disso, alta velocidade, preocupação com acidentes, com pedestres, ciclistas. A lombada eletrônica está sendo instalada por lá. Você vai passar por esse trecho. Já sabe, hein? Presta atenção porque agora, depois da pavimentação asfáltica, e ficou bonita essa avenida, hein? A gente mostrou aqui desde o início dos trabalhos, ainda muito trabalho acontecendo na região de Chapecó. A obra realmente deixou a avenida muito bonita e com uma capacidade de fluidez ainda maior. Lombada eletrônica. Presta atenção. Vamos seguir com informação. Tem evento importante para acontecer em Santa Catarina, dona Maristé. Isso mesmo, a gente vai para o norte do estado. Um evento geek promete agitar Joinville neste final de semana. É a Super XP. Luiz Celipe está no local acompanhando as preparações, os últimos preparativos para esse evento. E como é que estão os trabalhos por aí, hein, Luiz? Você podia até explicar para a gente o que é geek, o que é que quer dizer esse termo geek, né? Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC. Meio dia, geek é o evento nerd que reúne toda a parte de super-heróis, games, enfim. É uma cultura gigantesca, uma cultura pop incrível que acontece. E nós estamos aqui porque, mostra aqui, Giovanni, Super XP 2024. Essa é a quarta edição que vai acontecer aqui na Expoville. E os preparativos estão a mil. Aqui onde nós estamos é a entrada do evento. Mostra para a gente lá, Giovanni. Está tudo sendo preparado para que amanhã tudo esteja nos trinques. Aqui na Expoville. Amanhã vai ter, por exemplo, concurso de K-pop. K-pop é aquela cultura coreana, né? A nossa Beatriz, o portal, adora K-pop. Temos também amanhã concurso de cosplay. Que é que as pessoas se fantasiam dos super-heróis. E temos também aqui... Mostra aqui, Giovanni. Vamos mostrar para a gente, ó. Nós temos... As pessoas estão se preparando aqui com fantasias. Para vender camiseta. Vender aqueles bonecos lá que são os famosos funkos, né? O pessoal adora comprar isso aí. E amanhã vai ter uma série de apresentações que acontecem. E nós vamos conversar com o quê? Com o Felipe. O Felipe, que ele é o organizador do evento. Um dos organizadores do evento. Felipe, chega aqui para falar com a gente. Como é que estão os preparativos para essa quarta edição da Super XP. Bom dia. O evento vem num crescimento exponencial, né? Estamos com uma expectativa de dobrar o público dos últimos anos. E um repleto de atrações, né? Guilherme Briggs, Wendell Bezerra, Camila Pudim vai estar aí presente. Então é um evento repleto de atrações e principalmente experiências, né? Para quem quiser jogar fliperama, jogar um jogo novo tecnológico, de VR. Enfim, a gente tem aqui diversas experiências para a galera participar. E amanhã vai ter o Wendell Bezerra a partir das 14. Para quem não sabe, o Wendell Bezerra é o dublador do Bob Esponja, né? Perfeito. Do Goku e do Bob Esponja, né? São as vozes mais icônicas deles. No domingo, a gente tem o Guilherme Briggs, que é a voz do Superman, voz do Mickey, voz do Mestre Yoda, Buzz Lightyear. Então, com certeza, todo mundo já ouviu ele em algum filme, em alguma animação. E ali em cima, os preparativos estão acontecendo? Porque vai ter board games, vai ter jogos ali em cima, tatuagem, né? Perfeito. Tem flash tattoo, tem board games, campeonato de eSports. São cinco palcos que funcionam simultaneamente. Então, board games, várias atrações, além do palco principal, né? Onde o show acontece ali com o concurso com as play, que é hip-hop e as atrações. A gente tem também as experiências, os jogos para a galera participar. Vou agradecer ao Felipe e vou mostrar ali, ali naquele local, um palco gigantesco que está sendo mostrado. Mas tá bom, Giovanni, tá bom? Porque na semana que vem a gente vai produzir um conteúdo esse final de semana super especial. Você pode acompanhar também no portal scc10.com.br todos os preparativos para a quarta edição da Super XP. E na semana que vem tem uma matéria super bacana que a gente vai estar fazendo amanhã. É isso aí, então. Super XP aqui na Expoville, sábado e domingo. Até mais, pessoal. Eu volto com vocês no estúdio. Muito bom, Luiz. É isso. Um evento geek que vai acontecer, então, no Norte Catarinense. Obrigada pelas informações. Agora o assunto é saúde aqui no meio-dia. O município da Serra Catarinense está inaugurando hoje um serviço muito importante para a comunidade. É a Farmácia Móvel de Bocaína do Sul, que vai percorrer os bairros e principalmente a área rural para levar medicamentos para quem precisa. Xayna Marcon está ao vivo na cidade e vai mostrar para a gente essa iniciativa, que é a primeira do Estado. Xayna, muita expectativa por aí? Bom dia para você. Oi, Maria Esther. Bom dia para você. Bom dia a todos. Muita expectativa aqui na cidade de Bocaína do Sul, porque hoje, então, foi entregue a primeira farmácia móvel pública do Estado de Santa Catarina. E ela fica aqui em Bocaína do Sul, uma iniciativa da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, que vai levar os medicamentos, então, para o interior aqui do município, para os moradores, que não precisam mais se deslocar do interior aqui para a cidade de Bocaína do Sul. Vou conversar rapidinho aqui com o prefeito, João Della Justina, que vai explicar para a gente essa iniciativa muito bacana e agora os moradores não precisam mais se deslocar do interior para ter os medicamentos que precisam, né? Quando as equipes médicas vão até as casas para fazer as consultas, né? Bom dia, prefeito. Bom dia, bom dia a todos. É isso mesmo, com grande satisfação que o nosso município, Bocaína do Sul, é o primeiro no Estado a receber a farmácia móvel, né? Um projeto pioneiro, que agora vai junto com o nosso médico para o interior para poder fazer o atendimento à nossa população, né? Para trazer mais comodidade, para que eles saiam do consultório e já peguem seu medicamento para ser atendido, né? Que bacana, né? Muito obrigada, prefeito. É uma iniciativa muito legal. Vou conversar um pouquinho também com a farmacêutica responsável, a Gislaine, que vai percorrer, então, com a farmácia móvel pelo interior, pelos bairros aqui de Bocaína do Sul. Gislaine, quantos medicamentos estão disponíveis? Como é que vai funcionar esse atendimento para a população? Bom dia. Bom dia também, bom dia a todos os espectadores. Hoje nós temos uma remome de mais ou menos 250, 260 medicamentos. Estão todos disponíveis na nossa farmácia básica central e também vão estar todos disponíveis na nossa farmácia móvel. A partir de hoje, a partir dos 15 dias, a gente vai começar o atendimento no interior. Ainda falta alguma documentação de parte burocrática, mas a gente vai atender sempre, o médico vai atender na unidade que tem no interior e a farmácia móvel vai junto. O paciente saiu do atendimento com o médico, com o seu receituário, ele vai ser atendido na farmácia móvel com todos os medicamentos que ele tem que sair. A gente tem os medicamentos especiais, a gente tem os antibióticos, tem injetáveis, insulinas, tudo vai dentro da nossa farmácia móvel. As pessoas agora não precisam mais se deslocar, vai ser uma facilidade maior, né? Para essas pessoas que estão no interior, que aqui a cidade, a maioria das pessoas mora no interior, né? Isso, essas ações que favorecem a acessibilidade das pessoas são muito importantes. Eu acho que em todo município, em qualquer lugar, deveria ter isso. Porque a gente tem comunidade que fica a 30 quilômetros daqui. O paciente vai consultar e ele tem que vir até a nossa unidade central para pegar a medicação. Às vezes, ele não consegue esse acesso tão logo, ele precise. Ou ele pede para alguém vir pegar a medicação dele, assim já vai ficar mais fácil. Ele vai sair na hora com a medicação, do lugar que ele consultou, que a gente tem médico, tem dentista, a gente tem fisioterapeuta, todos vamos para o interior. Tem um cronograma já estabelecido, tudo certinho os dias que a gente vai. E daqui a uns 15 dias, se Deus quiser, a gente vai estar indo, começando pelas nossas localidades. Muito obrigada, Gislaine, pelas informações. Então, está aí essa Sprinter aqui, que é a primeira farmácia básica móvel de Santa Catarina, aqui na cidade de Bocaína do Sul. Então, vai começar a funcionar daqui uns 15 dias, ela já está toda estruturada, já tem medicamentos lá dentro. Então, essa Sprinter foi adquirida através de uma emenda parlamentar, com contrapartida também aqui da Prefeitura de Bocaína do Sul. Uma iniciativa muito bacana, que serve de exemplo também para outros municípios aqui do estado de Santa Catarina, né? Volto com você, Marister, no estúdio. Muito bom, Shaina Marcon. Obrigada. Uma ótima iniciativa para a nossa Serra Catarinense. Agora, gente, 11h58 da manhã, eu tenho um recado para vocês aí de casa, presta atenção. Vamos falar de festa, gente? É uma festa que está dando o que falar. Solta o jingle, produção. Esse é o mesmo aniversário avanço. São 38 anos de história dessa marca que conquistou o Brasil. E como vocês já escutaram, parece mesmo que o véio da Havan enlouqueceu, né, gente? No aniversário, ele preparou promoções imperdíveis o mês inteiro de junho, com descontos em vários setores e produtos. Você não pode perder. É só nesse mês e ainda dá tempo de aproveitar. Então, passe na Havan mais próxima e confira todas essas novidades. Pessoal, são mais de 350 mil produtos. Tudo o que você precisa, tem na Havan. As lojas estão abertas todos os dias, das 9h da manhã até as 10h da noite. 38 anos Havan, um mês com descontos de enlouquecer. Fernando. Um projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores de Blumenau obriga a instalação de câmeras de monitoramento em todas as unidades de saúde do município. O objetivo é garantir segurança para os usuários e também para os servidores públicos. O PC está chegando comigo, vai explicar quando que os equipamentos devem começar a ser instalados. PC, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Marister. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara de Vereadores na sessão desta quinta-feira. O texto da matéria determina a obrigatoriedade da instalação de câmeras de segurança em todas as 116 unidades da Rede Pública de Saúde de Blumenau. Olha, e de acordo ainda com o projeto de lei, de acordo com a proposta, os equipamentos devem ter alta resolução de imagens e de áudio também. Recepção e sala de espera de pacientes devem ter amplo monitoramento. O autor do projeto de lei é o vereador Almir Vieira. Segundo o parlamentar, a medida é essencial para garantir a segurança de todos e pode contribuir também como provas jurídicas e administrativas em caso de denúncia e de ofensas verbais e agressões físicas também. A gente confere agora a justificativa. Fala do autor do projeto de lei. Muitas denúncias, reclamações e até pedidos para que fôssemos lá no local ver o que acontece. O tratamento do servidor com o usuário e muitas vezes o usuário com o servidor. Agressões verbais. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Temos que tratar bem a nossa população, mas também não podemos desrespeitar o nosso servidor que está ali. E o servidor tem que atender bem, assim como o usuário tem que ser educado. Para isso, entramos com esse projeto, foi aprovado e agora vai para a sanção do executivo, onde vai dar mais segurança para as pessoas. Segurança tanto na parte jurídica como na parte pessoal. Por quê? Se em um determinado momento houver uma denúncia, vai poder se pegar essas câmaras e ver o que realmente aconteceu, o fato. Ou seja, vai servir de prova para ambas as partes. Nossa ideia é tratar cada vez melhor a nossa população na cidade do Menor e não desmerecer o trabalho dos nossos servidores públicos. Esse é o autor do projeto de lei. E a proposta divide opiniões entre os usuários da rede pública de saúde. E eu acho que é porque os vereadores não têm o que fazer. Eu sou o correto em fazer. Eu sou... Porque se eles tivessem o que fazer, tem coisa muito mais necessária para eles fazerem. É porque eles não têm o que fazer, por isso que eles fazem isso. Porque aqui, se tem o remédio, se tem médico, a única coisa que eles precisam aqui é de ter boa vontade para tratar do povo, porque eles ganham para isso. Hoje em dia, você pode ver que até nos terminais de ônibus e dentro do ônibus estão botando câmera porque o negócio está... Então é assim, tem que ter uma coisa, porque senão você vai hoje em dia, vai em qualquer lugar, você tem até medo de entrar porque está arriscado de uma hora para outra, alguém vinha e... É uma segurança a mais para os pacientes e para os servidores. Funcionários. Sim. Opinião dos usuários da Rede Pública de Saúde. E a Prefeitura, o que pensa a respeito do projeto de lei, que é a iniciativa da Câmara de Vereadores? A Prefeitura ainda não se manifestou oficialmente. A gente pediu um posicionamento nesta manhã, mas a resposta ainda não chegou até o momento. E o Sintracebe, que é o sindicato dos servidores públicos do município, também não foi consultado pela Câmara de Vereadores. O presidente do Sintracebe disse agora há pouco, por telefone, que o Sintracebe não participou do diálogo. E ele disse também que esse é um assunto que precisa também ser discutido com os servidores públicos do município. Portanto, o projeto de lei, para valer mesmo, ainda precisa da sanção do prefeito de Blumenau, o prefeito Mário Delbrante. Fernando e Maria. Muito obrigado, PC, pela informação. Câmeras de vídeo monitoramento, essa é a discussão lá na região de Blumenau, agora também nos postos de saúde. Vamos seguir com outras notícias? Agora é hora de falar de eleições 2024. O nosso Roberto Azevedo, ele está trazendo um panorama de algumas cidades aqui de Santa Catarina com relação à corrida pré-eleitoral. O que significa isso? Os pré-candidatos, aqueles nomes que estão sendo colocados à disposição. Não significa, Roberto, que todos vão concorrer de fato. Exato. Por isso, hoje a gente faz mais uma análise aqui no nosso meio-dia. Qual a cidade? Pois é, e vem com polêmica. Criciúma, maior cidade do sul catarinense, uma força econômica e política do Estado, que viveu, nas últimas horas, momentos de ebulição, solavancos. Tudo por conta desta foto aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Ao centro, dispensa apresentações, Jair Messias Bolsonaro, do PL, ex-presidente da República. Do lado dele, o prefeito Clésio Salvaro e aqui Wagner Espíndola, o vaguinho, candidato ou pré-candidato ainda de Clésio Salvaro à prefeitura de Criciúma. Mas para aí, tem alguma coisa errada. Os dois são do PSD e Bolsonaro é do PL. Só que em Criciúma tem um candidato do PL à prefeitura, o deputado federal, Ricardo Guidi. Pois bem, essa foto foi tirada na sede do PL lá em Brasília. No primeiro momento, o próprio Clésio Salvaro, a assessoria dele, divulgou que foi uma articulação do senador Jorge Seif. Seif desmentiu. Vamos ver o que ele disse no vídeo. Olá, pessoal. Senador Jorge Seif falando. Conversando aqui com o nosso governador Jorge Mello. E ontem eu levei uma grande turma do PL, de diversas cidades, para tirar uma foto com o presidente Bolsonaro, para conversar um pouco com ele. Em seguida do nosso horário, o prefeito de Criciúma estava lá, o cumprimentei, ele falou com o presidente Bolsonaro. O meu candidato, vocês sabem, é o Ricardo Guidi. Tenho uma grande amizade com o Daniel de Freitas, tenho uma grande amizade com a Júlia Zanatta. E não teria interesse nenhum em estar promovendo um outro candidato de outro partido. Então, fiquem em paz, fiquem tranquilos. Deus abençoe. Tamo junto. Pois bem, vamos dar uma olhadinha quem são os pré-candidatos à Prefeitura de Criciúma. Arlindo Rocha, do Partido dos Trabalhadores. José Paulo Ferraresi, do MDB. Júlio Kaminski, do PP. Ricardo Guidi, do PL. E Wagner Espíndola, só que é com W, não é com V, viu, gente. Wagner Espíndola, é com W. Este é o candidato do Clésio Alvaro. O que me disse o deputado Ricardo Guidi sobre todo esse assunto? Falou ontem mesmo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que tirou foto com mais de 60 pessoas, que não nega foto para ninguém. E aí a dúvida de quem colocou o Clésio Alvaro lá dentro. Não foi o safe? Disseram que foi o prefeito João Rodrigues de Chapecó, amigo de Bolsonaro. Também não tem confirmação. Mas o nome mais certo é o do empresário Ricardo Faria, de Criciúma, que tem base em São Paulo, que teria colocado Clésio Alvaro e Wagner Espíndola, com W, lá dentro da sede do PL em Brasília. Isso que me espanta. Se fosse na rua, num evento, tudo bem, mas na sede do partido, evidentemente que o governador Jorginho Mello não gostou nada dessa história, viu, seu Fernando Machado. Pois bem, pois bem. Mas essa foto pode, de alguma forma, interferir? É uma foto, é um registro. O presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, também não declarou voto para o Wagner Espíndola. Mas é uma foto para usar para dizer, ó, Clésio Alvaro tem prestígio e eu, Wagner Espíndola, também tiro foto com o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente. Aliás, o antecessor dele, candidato do Clésio Alvaro, o Arleu da Silveira, vereador, também tirou foto com o Jair Bolsonaro, antes daquele evento na Avenida Paulista, lá em março. Obrigado, Roberto. Ele volta ainda hoje com Outras da Política. Dez anos se passaram desde a elaboração do Plan Muz. Você lembra dele, né? O Plano de Mobilidade Urbana da Grande Florianópolis. Nesta quinta-feira, uma reunião na Assembleia Legislativa discutiu o futuro do plano e da mobilidade. O que a gente quer saber agora, de lá para cá, o que de fato foi tirado do papel. O Plan Muz, mostra a tua cara. Um plano minuciosamente realizado com o objetivo de promover a melhoria da mobilidade urbana, acessibilidade, promover a sustentabilidade econômica e estimular o crescimento inteligente das cidades. Esse é o objetivo do Plan Muz, o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis. O Plan Muz foi financiado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, e custou 10 milhões de reais. Treze municípios são contemplados com o projeto. Em 2014, os técnicos ouviram as comunidades para entender de que forma seria melhor a mobilidade entre eles. Dez anos se passaram e agora a bancada aqui da Assembleia Legislativa da Grande Florianópolis se reúne para entender e principalmente saber se dez anos depois será possível tirar este projeto do papel. Além disso, a proposta foi de reunir os técnicos que fizeram parte da elaboração do plano para avaliar as conquistas alcançadas, os desafios enfrentados e os próximos passos a partir de agora. A gente tem uma leitura bancada que o Plan Muz é um instrumento importantíssimo para planejar a mobilidade urbana na Grande Florianópolis, mas ele teve um histórico que não executou, não avançou. E a gente quer ouvir um pouco de quem planejou, de quem hoje está aqui nos órgãos do governo do estado, o que levou a não executar. A gente convidou também as próprias empresas operadoras para falar. Para o Werner Krauss Jr., professor do Observatório da Mobilidade Urbana da Universidade Federal de Santa Catarina, foram diversos os motivos que levaram o projeto a não sair do papel. O tempo transcorrido entre o fim dos estudos lá em 2014 e a retomada agora está caracterizado por uma crise econômica no Brasil muito intensa, que basicamente secou as fontes de financiamento para implantação das infraestruturas que estavam previstas no estudo lá atrás. Bom, em seguida veio a pandemia e o resto é a história que a gente conhece. Então, o Brasil passou por uma década muito complicada, de 2015 para cá, e agora, por coincidência, o BNDES retoma o financiamento de estudos para a formulação de alternativas de financiamento para transporte de média e alta capacidade na região. Uma luz no fim do túnel para uma região que cresce aceleradamente. Segundo os dados do Planus, em 2014, a população da área abrangida era de 959.158. Hoje, ela é de 1.190.000, um crescimento de 24%. No plano, é apresentado que o BRT, corredor exclusivo de ônibus de alta capacidade, seria a forma para proporcionar um serviço rápido, confortável e de alto custo-benefício, capacidade equivalente aos sistemas de metrô. A implantação de VLT, os veículos sob trilhos, também foi avaliada em algumas situações, bem como o transporte aquaviário. O plano mostra detalhadamente as linhas e modais interligando os municípios, bem como ciclovias e passeios com acessibilidade. De acordo com o engenheiro Cássio Taniguchi, responsável pela elaboração do Planus, as mudanças nesses 10 anos foram significativas na região, mas não impedem a execução do plano. O importante é saber por que parou e de que maneira a gente pode retomar o processo. Há apses de atualização? Precisa. Pouca coisa. O próprio BNDES, junto com o Ministério das Cidades, na semana passada, definiu Florianópolis como uma das regiões metropolitanas que receberão recursos para a implantação do sistema BRT ou VLT, seja lá o que for. Então, é necessário agora trabalhar em cima disso. O governo do estado estava presente, através do diretor de transporte intermunicipal de passageiros, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Para Tiago Milanês, o momento é apropriado para retomar o plano. Eu acho que é importante fazer essa... aproximar novamente os entes, né? O estado, ele tem trabalhado por meio da Sudesc para botar em prática o projeto. Então, acredito que esteja em andamento. Acho que não dá para dizer que ficou parado, porque teve um andamento. E estão se estruturando para fazer essa retomada, né? A Secretaria de Infraestrutura, ela trabalhou num processo para regularizar os contratos, as situações de todas as empresas, para poder facilitar e chegar nesse momento, para abrir um caminho até, para conseguir essa regularização por parte do estado, né? Por meio da Sudesc. Agora a gente vai falar um pouquinho de religião. A Marcha para Jesus será realizada neste sábado e promete concentrar um grande público aqui em Florianópolis. Giovana Pacheco está chegando ao vivo com os detalhes. O que é que está programado para este evento é o que a gente quer saber com a Gi. Bom dia para você, Giovana. Bom dia, Maria. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Olha só, o que está programado? A Marcha para Jesus está programada para começar a concentração amanhã, né? A partir das 11 horas da manhã. E aí depois, saindo daqui do Parque de Coqueiros, a partir do meio-dia. Saindo do Parque de Coqueiros, vão ter dois grandes trios elétricos e o pessoal vai marchando, orando e louvando a Deus, a Jesus, em direção ao Bolsão do Continente. E aí, chegando lá, vai ter um palco com cantores nacionais e locais também, Maria. Entre as duas atrações estão a Gabriela Rocha e Isaia Saad. São duas figuras aí bem conhecidas dessa área. E para contar um pouco mais sobre o evento, a gente está aqui com o pastor Celso Silva. Ele é o organizador do evento e vai passar algumas informações para a gente. Bom dia, pastor. Quantas pessoas são esperadas para o evento de amanhã? Bom dia, Gabriela. É um prazer poder falar da Marcha. A Marcha é uma organização do Conselho de Pastores de Florianópolis e também com o apoio total da Prefeitura de Florianópolis, através do prefeito Topaz e o vereador Claudinei. Então, a marcha, a concentração é a partir das 11 aqui, no Parque de Coqueiros. E seguiremos marchando e orando, louvando a Deus, até o Bolsão do Continente ali, onde, a partir das 1h30, começam as bandas a tocar, Gabriela Rocha, Isaia Saad. E nós seguiremos até às 8h da noite, 8h30 da noite. Entendi. E quantas pessoas são esperadas? Nós esperamos mais de 80 mil pessoas. Este ano está bastante divulgado a nossa marcha, através do Conselho, dos pastores, das igrejas, e também o empenho da Prefeitura, através do prefeito Topaz. E qual é o símbolo para os cristãos da existência de um evento dessa magnitude, pastor? Bom, a marcha, ela iniciou em Londres, em 1987. E no Brasil, ela chegou no ano de 93. E em 2009, ela passou a ser lei no Brasil, né? Uma lei federal. E ela representa a união das igrejas dos cristãos, que vêm proclamar Jesus como Salvador, aqui na nossa cidade. Legal. Muito obrigada, pastor. E também tem mais uma informação. É só chegar no evento, né? É só chegar, chegar aqui, a concentração é 11 horas, e daqui nós partiremos. É só chegar, é livre pra todos participarem. Não tem religião, né, crédito religioso. Todos podem participar desse evento maravilhoso que vai ser amanhã. Tá certo, então. Muito obrigada. Então, quem quiser participar, é só chegar amanhã, a partir das 11 horas da manhã, pra concentração da marcha. Traga sua fé, venha louvar. E pra participar, é só chegar, lembrando a todos vocês. Eu volto com você aí no estúdio, Maria. Giovana Pacheco, muito obrigada pelas informações da Marcha para Jesus, que acontece amanhã, aqui em Florianópolis. Coisa bonita, evento pra toda a família. Aliado, atenção, você sabe, aqui no nosso meio-dia, a gente tem um quadro que é um sucesso. É o Golpe Tá Aí. Que visa justamente evitar que os catarnenses caiam nas garras dos criminosos. Pois bem, Maristela, além disso, hoje a gente vai mostrar um treinamento anti-golpes. Já ouvi falar? Já ouvi falar, Fernando. Porque com a tecnologia cada vez mais avançada, os golpes estão, sim, mais presentes. Essa realidade é vivida principalmente por pessoas da terceira idade. Uma iniciativa do Centro de Atenção à Terceira Idade de São José tem ajudado esse público a ficar mais esperto. O curso ensina os velhinhos a não caírem em golpes. Quer ver? Em 2023, o número de golpes digitais no Brasil aumentou em 35%. E a gente sabe que os idosos à terceira idade é um número grande entre as vítimas. Um dos mais procurados na hora de aplicar os golpes. Mas aqui em São José a gente veio conferir uma turma muito aplicada que já vem buscando orientação com relação à tecnologia. E esse ano, o foco por aqui, olha só, é segurança digital. A maior necessidade deles, o maior pedido é que eles se tornem mais independentes dentro do lar, em contato com a família, que muitos filhos ou até mesmo amigos próximos não têm muita paciência de ensiná-los. E aí, o nosso papel aqui é torná-los mais independentes, ter autonomia para poder resolver alguns problemas, até mesmo financeiros, pelo celular. O projeto começou em 2022. Já são mais de 120 alunos formados e hoje os temas ministrados em sala de aula correspondem aos pedidos dos alunos. O tema segurança digital sempre foi um tema bastante relevante e procurado entre os idosos, principalmente em razão dos golpes da tecnologia. E nós já desenvolvíamos esse trabalho desde 2022. Em 2022 e em 2023 a gente aplicava o módulo de segurança. Mas esse ano, 2024, a gente teve aí um aprimoramento no projeto e o Banco do Brasil veio numa parceria muito significativa trabalhando a questão dos golpes digitais. E aqui no Centro de Atenção à Terceira Idade, no município de São José, nós encontramos um dos estudantes desse curso que vai estar agora formando 68 alunos, seu Hamilton, de 68 anos. Seu Hamilton, o senhor procurou esse espaço, acabou chegando aqui. Como que foi para o senhor? É, o ano passado, quando abriram as inscrições, eu fiz para dois cursos, a hidroginástica e esse curso que eles ofereciam também. E eu, como já estava há muito tempo aposentado, né, eu sou ex-policial, subtenente da Polícia Militar, então eu estava um pouco desatualizado. Aí resolvi me atualizar. E foi aqui que eu encontrei, né, com grande satisfação, né, um atendimento excepcional do pessoal. Eu estou me atualizando, né, no digital. O que o senhor aprendeu que hoje faz diferença para o senhor? É, por exemplo, eu tinha muita dificuldade, né, no exemplo do imposto de renda, eu faço imposto de renda da família toda, de alguns colegas, era acessar através do GOV. E essa aí era uma das maiores dificuldades, né. E eu fui, aqui eu aprendi, além do acesso natural pelo celular, eles também deram mais algumas dicas, como chegar no GOV sem enfrentar aquilo que eu enfrentava anteriormente, né. Dona Maria e Dona Zurilda não perdem um encontro. Maravilhoso, né, quem inventou isso aqui, acertou. Tem ajudado a senhora esses temas de tecnologia como tem sido? Bastante. Estou aprendendo um monte de coisa que eu não sabia. O que a senhora aprendeu nesses últimos dias? Ah, tem um monte de aplicativo aqui que eu não sabia nem para que servia. Eu tinha muito medo de mexer os aplicativos porque tem muito hacker, né. Então eu me sinto muito segura e como eu mexo muito, eu tenho um canal no YouTube, né, então eu mexo muito e recebo muitos trotes, essas coisas, e eu fico com medo. E aí me deu mais segurança. Hoje a turma da Dona Maria, Dona Zurilda e a Milton se forma e leva para casa o certificado de curso digital. Mais que segurança, as aulas fortaleceram a comunicação desses idosos. As novas turmas serão abertas a partir de semana que vem. São relatos de que estão conseguindo fazer um pix, que estão conseguindo fazer um pagamento de boleto, né, ali no conforto de casa, vendo televisão, ou até mesmo conversando com amigos que eles não viam há muitos anos dentro da rede social, dentro de Instagram, Facebook. Então isso é muito bom, tirá-los da solidão, tirá-los da anonimata e trazê-los para esse mundo novo que está aí fora, né. Já temos uma lista de espera bastante grande e vamos atender essa lista de espera. Nos outros bairros a gente vai abrir novas turmas. Na Estácio vamos abrir e também outras turmas que a gente vai estar divulgando nos próximos dias. Para ter essa alegria e estar bem nessa idade, o segredo é essa conexão? Olha, o segredo é te amar. Para mim é você se amar, interagir com outras pessoas e ver que sempre tem gente que precisa do teu abraço, do teu sorriso e sentir-se amado. Que amor! Proteção digital para idosos. Muito bacana essa iniciativa. É, vocês cuidam com esses empréstimos consignados. Tem uma pessoa lá em casa, Maristé, que olha, está me investigando, acho que caiu um negócio desse daí. É, minha amiga? É, pois é. Liga aí, fique esperto, empréstimo consignado. Ó, vou antecipar o dinheiro aqui. Se você não quer, tem que falar não quero e desligar o telefone. Porque é um sim que cai no meio da conversa e pronto. Está na tua conta o dinheiro, viu gente? Hoje tem receita, tem receita diferenciada aqui. Receita diferenciada, receita de tainha. Hoje nós vamos para o Litoral Norte, para Itajaí, para conhecer essa cozinheira que a nossa equipe encontrou por lá há mais de quatro décadas. Fernando, ela faz um pastel de tainha. Pastel de tainha é uma delícia. E essa receita tem um sabor ainda mais especial. Você vai entender o porquê agora. Pessoal, nós estamos em frente ao mercado do peixe de Itajaí, porque a gente veio aqui garantir a nossa tainha para preparar a receita a base de tainha de hoje. Vem com a gente. Agora a gente está chegando aqui no box para garantir a nossa tainha. Oi, bom dia, tudo bem? Você tem uma tainha bem fresquinha? Temos sim. Olha só, coisa linda. Chegou agora. Bem fresca. Consegue embalar ela para mim, por gentileza? Com certeza. Opa, obrigada. A tainha já está garantida. Agora partiu para a receita. Tchau. É hora de anotar a receita para você testar em casa. Se optar pela massa caseira, você vai precisar de dois copos de água gelado, duas colheres de óleo, uma colher rasa de sopa de sal, trigo para sovar. Se ela grudar, está faltando trigo. Uma sugestão. Na falta de um cilindro, utilize uma garrafa ou um rolo de macarrão. Para o recheio, você vai precisar de uma tainha. Corte em postas, ferva sem sal, deixe esfriar para tirar a pele. Desfie para refogar. Agora vamos aos temperos. Você vai precisar de uma cebola de cabeça pequena, um dente de alho grande, bem picado, quatro folhas de cebolinha verde, quatro folhas de alfavaca, duas colheres de urupum, que é o colorau, e sal a gosto. Agora a gente já está aqui na cozinha da Marli, e ela vai preparar esse pastel de tainha. Marli, por onde que a gente vai começar? Vamos começar pelo recheio, né? Bora lá? Já colocando o óleo de urupum. Vale destacar que é bem orgânico, né? Aqui da sua hortinha. Da minha horta, com certeza. Uma cebolinha pequenininha, bem picadinha, um dente de alho bem picadinho também, né? O sal é uma colherzinha bem rasinha, tá? Colher de sopa, né? Quanto tempo fica aí? Ah, gente, olha aqui, ó. Fica uns 10 minutinhos, tá? Para ele ficar bem gostoso, para ele penetrar na tainha, ok? A tainha eu ferventei, ela bem ferventada, sem sal. Aí tem que tirar aquela pele bem tirada, que tem que raspar com a faca, aquele resíduo do óleo dela, para não deixar o pastel enjoativo, tá? Aí você desfia, ó. Tá vendo aqui, ó? Bem desfiadinho, tá? Ó, aqui agora, vou esfolgar rápido. Então, ó, se faz isso aqui, ó, tá? A tainha em si, tu não pode jogar muito tempero para não tirar... Aí o sabor dela. O sabor, né? Vamos nos temperinhos verdes e lembrando também que é aqui da tua hortinha. A minha horta, a cebolinha verde e a falvada. É o grande segredo desse teu pastel. Não tem segredo, é o amor que a gente faz, que a gente tem por fazer a comida como se fosse prati. Ficou refogada já a tainha, agora você vai começar a preparar os pastéis. É, agora o pastel aqui bem recheado, né, gente? Não é pastel de vento, não, tá? Marli, agora já estamos fritando, lembrando para o pessoal que vai testar a tua receita, o óleo tem que ser bem quente e é um óleo especial, é isso? Eu trabalho só com a gordura vegetal para a fritura. E o nosso pastel fica pronto em quanto tempo? Ó, é cinco minutinhos e tudo, né? A gente vai virando, já vou tirar ele já para você saborear. Marli, há quanto tempo você tem essa receita de tainha? 47 anos. Até lá na Argentina, o pessoal vinha buscar pastel na minha pastelaria, sabia? Pastel de tainha internacional, então? Tudo, tudo, verdade? Fazendo para nós, especialmente para o SCC Meio Dia. Agora, ai gente, me desculpa. Deu água na boca, eu vou provar. Vamos lá? Pessoal, nossa reportagem sobre a receita de tainha vai terminar, sim, de forma diferente, porque a nossa cozinheira é também musicista, ela é cantora e ela vai dar uma falinha para a gente sobre uma música de Itajaí. É isso, Marli? Itajaí, Itajaí, o meu coração Itajaí, eu falo dos nossos portos, dos nossos navios. Reportagem completa. Teve Itajaí, teve mar, teve praia, teve tainha, teve pastel e agora a música. Faltou nada nessa reportagem. Um beijo, Itajaí. Pastel de tainha. Faz na sua casa. A receita vai para scc10.com.br. Vamos falar de saúde agora aqui no nosso meio-dia? Saúde e prevenção, hein? A farmacese, rede de farmácias catarinense, se diferencia por adotar uma abordagem proativa em relação à saúde, também centrada no acolhimento dos seus clientes. Além disso, a rede é a única que conta com o apoio de nutricionistas, bem como com o movimento Saúde, Bem-Estar e Acolhimento. A elaboração entre nutricionistas e essa colaboração com nutricionistas e farmacêuticos amplia, gente, ainda mais o alcance das ações de saúde promovidas pela rede, reforçando o compromisso da farmacese com a prevenção de doenças crônicas. E essa sinergia entre farmácia e alimentação pode ser conferida nas unidades da farmacese em ações como o Dia SBA. Já ouviu falar? Pois é, a ideia do Dia SBA é uma iniciativa que integra o movimento Saúde, Bem-Estar e Acolhimento, SBA. E então, a ideia é promover mensalmente a importância da prevenção nas comunidades onde a farmacese está inserida. E agora, nos dias 14 e 15 de junho, você vai poder conferir de perto esta ação nas unidades da farmacese. Vai poder participar. É o Júnior Sem Diabetes que vai orientar os seus clientes sobre a prevenção do diabetes com diversas atividades nas lojas da rede, como, por exemplo, multirão de testes gratuitos de glicemia capilar, mesa com alimentos seguros para diabéticos, workshops com receitas saudáveis, além de brindes e muita orientação farmacêutica gratuita, também conhecida por de graça. Legal, né? Essa iniciativa é muito bacana, minha gente. Para conferir de pertinho, você não pode deixar de fazer uma visita na farmacese mais próxima, agora, nos dias 14 e 15 de junho. Maristela. Vamos lá, então, seguir com o SCC Meio Dia. A gente vai falar agora de um dos maiores acampamentos farroupilha do sul do país, que já tem data para ser realizado. O evento aconteceu agora pela manhã em Chapecó e o Felipe Bastos acompanhou tudo, inclusive um café bem campeiro. E nesse ano, tem novidades para o público. Conta para a gente de que evento a gente está falando, hein, Bastos? Bom dia para você. É isso aí, Maristela. Olha, o café estava sensacional. Toda a imprensa foi convidada para acompanhar, na verdade, a data. O acampamento farroupilha, a Semana Farroupilha de Chapecó, vai acontecer entre os dias de 20 a 29 de setembro, lá no Parque Farroupilha, evento extremamente tradicional aqui da cidade. Vai ter muitos shows, entrada totalmente de graça. A gente acompanha, né, que a região aqui de Chapecó, muitos gaúchos vieram para cá e tem essa tradição toda. Vai ter shows, vai ter muita música, churrasco, aqueles costelão que eles costumam fazer por lá também. E agora, pela manhã, eu conversei com um dos organizadores da 20ª edição da Semana Farroupilha, porque ele vai contar um pouco mais de novidades sobre a edição desse ano que promete receber um grande público. Vamos acompanhar. Dizer para ti que a gente vai ter novamente ingresso gratuito, não é cobrado nada para o acesso ao parque, sabe? Isso aí, todos estão no convite, como sempre vieram, não pagam nada para assistir os shows, participar das apresentações dos bairros, fandangos que tem aí. A gente convida a todos para que venham prestigiar. Teremos grandes apresentações, grandes bandas, conjuntos que estarão aqui se apresentando. E dizer para você que foi feito uma pesquisa e a pedido de todos o que estava dentro daquilo ali a gente conseguiu contratar. Lembrando, então, Semana Farroupilha, de 20 a 29 de setembro, agora, no mês que vem, 19 de julho, a gente vai conhecer as atrações, como os shows completos, a programação completa para esses dias, entrada de graça. Lembrando também, Maria Esther, finalizando a nossa participação, que esse ano também vai ter o acampamento solidário, ou seja, um caminhão vai estar lá no Parque Farroupilha, recebendo doações que vão ser encaminhadas para o Rio Grande do Sul e tudo de graça aí. Uma boa pedida para setembro aqui em Chapecó, é claro. Novidades a gente traz para o nosso telespectador. Voltamos ao estúdio. Acampamento Farroupilha. Está aí, ó, tudo programado já para a edição deste ano. Obrigada, viu, Bastos, pelas informações. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem o SCC Esporte e hoje vocês vão conferir os gols da rodada do Brasileirão Série A e os preparativos dos nossos times aqui do estado que entram em campo hoje e também no final de semana. Agora temos imagens de Florianópolis. Olha só que sexta-feira bonita, 26 graus neste momento. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o meio-dia desta sexta-feira e, Fernando, neste final de semana tem festa, hein, Itajaí? Presta atenção, hein, a cidade completa 164 anos, tem apresentações artísticas, tem bolo. Cris Pinheiro, vem contar tudo aqui, a programação, Cris Pinheiro. Cadê a Cris? Olha ela na tela. Chegou o sorridente. Ô, Cris, a gente está curioso aqui para saber, né, o que é que vai ter de programação para comemorar o aniversário, hein? Olha lá. Delícia esse bolo, hein? Meu Deus. Maria, bolo delicioso com gosto de infância. Eu comi esse bolo quando era pequena, sabia, Gilce? Porque a minha mãe participava das aulas de culinária da Dona Hilda, saudosa. E a gente chegou aqui, a gente invadiu a cozinha delas e a gente chegou bem na hora que elas estão embalando, Maria, as últimas fatias para colocar nas caixas, para levar amanhã para a Praça Vidal Ramos. serão distribuídas 5 mil fatias de bolo para celebrar os 164 anos de Itajaí. A gente vai colocar aí para você testar em casa a receita do bolo de aniversário de Itajaí, que são quase 30 anos a mesma receita, a receita da Dona Hilda e quem está aqui do meu lado é a figa da Dona Hilda, a Gilce, que continuou esse legado. Pode vir para cá, mulher! Bom dia, obrigada por participar. Eu estou com a receita no ar, mas eu tenho certeza que foi multiplicado, né, Gilce? Porque 5 mil fatias são muitas fatias. Passa para a gente quanto de ingredientes foi feito aqui? 500 quilos de trigo, 500 quilos de açúcar, 4 mil ovos, aí tem 100 litros de leite e o fermento e a pitada do amor, que é o nosso segredo todos os anos. É isso que eu ia te perguntar, isso tudo fechando, depois que bateu ali bem batido na batideira, a pitada do segredinho é o amor, né? Faz toda a diferença e também a equipe que trabalhou com a gente, é uma equipe maravilhosa que pegou junto, então assim, saiu tudo muito bem dentro dos conformes e a gente está bem feliz por ter terminado assim. Quantas pessoas trabalharam aqui? 30 pessoas. Parabéns pessoal e olha só, gente, essa delícia você vai poder degustar amanhã no dia do aniversário de Itajaí. Eu vou passar a programação para você de sábado, 10 horas da manhã, acontece a inauguração da Praça dos Correios e da Rua Colorida, que fica no centro de Itajaí. Às 2 horas da tarde, apresentação artística com Luiz e Lucena e banda já na Praça Vidal Ramos e a partir das 3 horas da tarde o corte do bolo de aniversário de Itajaí, também na Praça Vidal Ramos. No dia 16, também tem programação, 8 horas passeio ciclístico na área rural e 2 horas da tarde também na Praça Vidal Ramos encontro de bateristas. E eu quero encerrar essa nossa participação de hoje com a Gilce, que representa muito bem Itajaí, a Dona Hilda, com essa delícia que ela está segurando, já desejando parabéns para todo Itajaí, para todos nós, como eu, que sou Papa Siri, amo de verdade essa terra e todos que vieram aqui e acolheram essa terra com tanto amor. Obrigada para vocês, ótima tarde, bom final de semana e feliz aniversário Itajaí, né, Gilce? Feliz aniversário Itajaí. Ah, que coisa boa! Que bolo delicioso! Você sabe que enquanto você falava aí, Cris, a gente ficou aqui vendo a receita, né? E é um bolo com ameixa com cocada cremosa. Deu água na boca, né, gente? Vão ser entregues amanhã essas 5 mil fatias para comemorar os 164 anos da cidade de Itajaí. Parabéns, Itajaí! Beijo, Itajaí! Vamos para a previsão do tempo. A sexta-feira já começou com o predomínio de sol, poucas nuvens em todas as regiões catarinenses. O vento hoje, ele sopra um pouquinho mais intenso, rajadas de até 65 km por hora no Grande Oeste e no Planalto Sul, também conhecido como Serra Catarinense, né? O mar aqui para o nosso litoral fica um pouco mais agitado, ondas de até 2 metros de altura, principalmente entre o Sul e a Grande Florianópolis. E hoje, mais um dia quente, máxima de até 32 graus, como é o caso do extremo oeste. 30 de máxima no oeste, 28 no meio oeste, 20 na Serra, 25 no Planalto Norte. Aqui no Norte, no Vale e na Grande Florianópolis, 27 de máxima, hoje. E no Sul Catarinense, máxima de 30. Amanhã não é diferente, viu, gente? Será o dia perfeito para aproveitar o ar livre, predomínio de sol, poucas nuvens neste sábado e isso vale para todas as regiões catarinenses. Nas áreas que fazem divisa com o Rio Grande do Sul, a gente vai sentir aos poucos essa mudança, o aumento da nebulosidade, apenas no período da tarde, mais à noite, isso por conta da aproximação de uma frente fria que chega no estado vizinho, no Rio Grande do Sul. As temperaturas aumentam ainda mais amanhã, podem chegar até os 34 graus, gente, com a presença do sol. Então, por aqui, litoral, ainda vai estar quente aqui em Santa Catarina com sol presente neste sábado. Mínimas de 9 e 16. E aí, no domingo, essa condição de tempo começa a mudar para as cidades que fazem divisa com o Rio Grande do Sul. Isso por conta da frente fria que se aproxima ainda mais aqui do nosso estado. Então, nessas regiões ali, pegando o sul, a serra e a região oeste, a gente já vai começar o domingo com mais nuvens. E aí, no decorrer da tarde, podemos ter pancadas de chuva e temporais isolados também. Já nas demais áreas do estado, o sol continua predominando, aí com poucas nuvens. E aí, com relação às temperaturas no domingo, ainda são altas. Olha só aqui comigo, Lages, 23 de máxima, já com esse tempo de mais instabilidade com a chuva presente. Floripa, com tempo seco, no domingão, 25 de máxima, Blumenau, 27, Criciúma também já pode ter essa chuva, no domingo, máxima de 27 ainda esquenta, Joinville, 27 também, e Chapecó, 29 graus de máxima também esquenta, mas aí já com essa instabilidade que está vindo do estado gaúcho. Previsão do tempo para vocês aqui no meio-dia? Vamos de esporte? Bora lá! Dominique já está aqui com a gente para falar de esporte. Domi, Série A do Brasileirão tem novo líder então? Tem novo líder, Maria. Isso porque nessa quinta-feira tivemos o fechamento da oitava rodada do Brasileirão Série A e o Flamengo venceu e assim assumiu a liderança da competição. Já o Criciúma, nosso representante, não se deu muito bem. Bora conferir tudo o que aconteceu nessa rodada. Na Liga Arena, o Criciúma perdeu para o Atlético Paranaense. O Criciúma até saiu na frente com o Barreto, mas depois disso só deu o furacão. Mastriani aproveitou o cruzamento de cabeça e empatou a partida. Já no segundo tempo, de novo ele de cabeça. Mastriani assim virou para o furacão. A defesa carvoeira saiu jogando errado e Coelho já aproveitou para fechar o placar. Final, Atlético Paranaense 3, Criciúma 1. Então, depois dessa rodada, bora dar uma olhadinha de como ficou a tabela de classificação. Na liderança, assumiu o Flamengo com 17 pontos, mas a mesma quantidade de pontos do Bahia. Depois tem o Botafogo que vem na terceira colocação com 16 pontos, também com 16 pontos. Atlético Paranaense na quarta posição. Já na zona de rebaixamento, o Tigre entrou, está na 17ª colocação com apenas 5 pontos. E depois tem Atlético Paranaense, Cuiabá e Vitória. Lembrando que o Criciúma tem dois jogos a menos que são com o Grêmio de Porto Alegre e o Fortaleza aqui. Então, ainda pode se recuperar. Mas o torcedor Carvoeiro pode ficar tranquilo, pois o Tigre pode reagir ainda neste final de semana. Isso porque o Criciúma já entra em campo no final de semana, no domingo. O jogo acontece contra o Bahia no estádio Eriberto Wilson, seis e meia da noite. Está aí para vocês os jogos do Criciúma. E pela Série B, nesta quinta-feira, Amazonas e Chapecoense fizeram um duelo que abriu assim a décima rodada da Série B. E depois de sete jogos, a Chape reencontrou o caminho da vitória. Em Manaus, deu Chapecoense contra Amazonas. O gol da vitória do Verdão do Oeste saiu no segundo tempo. Após escanteio, Abraão desviou na primeira trave e Bruno, livre de marcação de cabeça, fez o gol da partida. Final de jogo, um Chapecoense, zero Amazonas. Está aí, Chape voltou na bagagem com três pontos. E hoje, a bola continua rolando pela sétima rodada da décima rodada da Série B. Havaí joga hoje contra o Guarani na ressacada nove horas da noite e no domingo tem Brusque contra o Ceará no Gigantão das Avenidas quatro horas. Brusque precisa vencer para sair ali da zona de rebaixamento. E o zagueiro do Leão, Thiago Pagno Sate, falou da expectativa desse jogo que pode, inclusive, trazer para o time do Sul aqui da ilha a liderança na tabela de classificação. Vamos ouvir. A gente espera um confronto dificílimo, né? Vamos tentar aí durante a semana refinar um pouquinho mais o nosso último passo, a nossa finalização, para que a gente consiga, né, dentro de casa aqui, buscar esses três pontos, se manter no G4 e quem sabe até buscar uma liderança ali no final de semana. Aí, Havaí que pode, vai claro, depender de resultados, mas pode já assumir a liderança da tabela neste final de semana. O Figueirense joga no domingo pela Série C contra o Confiança no estádio Orlando Scarpelli quatro e meia da tarde. Então, o Figueirense que também precisa voltar a vencer para, claro, dar uma reagida no campeonato, já que vem de três derrotas e um empate. O Genilson falou sobre esse momento de instabilidade do Furacão. Tranquilidade, ela sempre, como eu sempre falo, quando a gente ganha não está tudo certo e quando a gente perde ou empata não está tudo errado. Então, a gente tem que continuar trabalhando, né, trabalhando mais, né, se der o resultado positivo, trabalhar. deu resultado negativo, trabalhar mais e ajustar. Então, a gente precisa primeiro, né, primeiro passar pelo primeiro objetivo que é classificar. Nós temos em mente isso, todos, né, todos os atletas. Então, acho que é uma situação delicada, como eu falei para eles essa semana, mas não tem bicho de sete cabeças, poderia acontecer a oscilação e aconteceu e agora a gente tem que novamente aquecer as turbinas, né, e botar o avião na reta de novo para a gente ir até a final aí, tranquilo. junto com o nosso torcedor. Aí, então, para vocês, a agenda dos times catarinenses desse final de semana. E nessa quinta-feira também rolou rodada atrasada do Campeonato Brasileiro Feminino. Havaí Kinderman recebeu o Internacional, mas acabou sendo derrotado. Em Caçador, o Havaí Kinderman foi derrotado pelo Internacional. O gol da vitória das gurias coloradas foi marcado no segundo tempo. Após escanteio tabelinha na área de cabeça, Priscila marcou. E terminou assim, Havaí Kinderman 0, Internacional 1. E as caçadoras havaianas não vão ter muito tempo para descansar. As leuas entram em campo já nesse domingo às três horas da tarde contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais. O Havaí segue na luta contra o rebaixamento e precisa vencer. O time atualmente ocupa a penúltima colocação com apenas três pontos. Está aí os destaques do esporte de hoje, Marister. Muito bom, Dominique. Já deu uma palhinha para o vídeo também. Então, bom final de semana para você. Bom final de semana para você e para você aí de casa. A gente se encontra mais tarde no Tá Na Hora Santa Catarina. Tchau, Dominique. Tchau, tchau. A gente vai para o intervalo agora com imagens de Joinville. Temos imagens? Não, então, depois do intervalo a gente vai mostrar para vocês uma festa junina que está acontecendo no norte do estado. É uma festa junina aberta ao público em Joinville. Aguenta aí que a gente já vai mostrar para vocês em instantes. Até já. De volta com o nosso meio-dia para toda Santa Catarina nesta sexta-feira. Agora sim, a política com a gente. Roberta Azevedo já trouxe um panorama da Corrida Eleitoral em Criciúma. O assunto de agora, se a minha voz permitir, é ponto e contraponto. Eu tenho... Pior que é contagioso. Pior é que é contagioso. Vamos lá. Este sábado tem ponto e contraponto com duas figuras proeminentes da nossa economia. Vamos falar com Vanir Zanatta, presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, e também com Célio Bernardi, ele que é o presidente da Associação Empresarial de Florianópolis. O assunto que a gente tratou foi exatamente em cima do momento econômico brasileiro, financeiro, a questão também da regularização de algumas questões que o governo federal ainda não fez. Por exemplo, equilíbrio fiscal, competitividade, como o Brasil e Santa Catarina podem se posicionar. Este é Vanir Zanatta, da Ossesc, e depois ainda conversamos com Célio Bernardi da ASIF, Associação Empresarial de Florianópolis. Imperdível, viu, Sr. Fernando? 7h20 da noite, um novo formato do Ponto Contra Ponto, depois do Circo do Tiru. Depois do Circo do Tiru, 7h20 da noite esse sábado. Podemos ir pra lá. Muito obrigado. Tem bullying nessa história. Aí está o maior nome da política catarinense, Roberto Azevedo. tem mais dele em scc10.com.br, as exclusivas e os bastidores que você só vê aqui no nosso meio-dia. Roberto, bom final de semana, bom programa amanhã e a gente se vê na segunda. Obrigado. A partir deste sábado, o Criciúma, no Sul Catarinense, passa a contar com mais uma UPA. Olha a notícia boa pra saúde. O Michael Marinho tá comigo e vai mostrar pra você todos os serviços que serão oferecidos nesta nova estrutura de saúde lá do Sul Catarinense. Michael Marinho na tela. Tudo pronto aí, Michael? Conta pra gente. Mostra como está a estrutura e os serviços que a população vai contar de graça. É com você. Claro, Fernando. Então, a boa notícia se concretizou, né? Nesse sábado, como você falou, vai inaugurar mais uma unidade de pronto atendimento em Criciúma, a UPA, agora do bairro Boa Vista. A gente já tem no bairro Próspera e distrito do Rio Mano. A gente tá aqui em frente a essa nova unidade. Aqui faltam os acabamentos ainda. Já tem, inclusive, a fachada, foi colocada a fachada da UPA, que tem atendimento 24 horas, né? Essa unidade, ela está aqui em uma área de pelo menos 6 mil metros quadrados, sendo que desses, 939 metros quadrados são de área construída. O investimento total para as obras de reforma desse espaço, que por muito tempo funcionou como 24 horas, acabou parando o serviço 24 horas e agora, então, foi reformado. O valor foi de 650 mil reais provenientes justamente de fundos da Prefeitura de Criciúma. Na inauguração que ocorre amanhã, vai ser realizada ainda uma assinatura da ordem de serviço para a construção de uma sala de raio-x. Os serviços aqui da UPA serão administrados pela Unesco, Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina. A estrutura vai contar ainda com equipe composta por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, técnicos administrativos, higienizadores, agentes de manutenção e vigilância e coordenador. O serviço, aqui de serviço, vai ser prestado, vai haver a classificação de risco, atendimentos médicos e de enfermagem, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, além dos testes de Covid-19 e também dengue. A expectativa do município é atrair, alcançar pelo menos 5 mil atendimentos por mês, diminuindo, diminuindo, então, a demanda das unidades duplas do Rio Mayra e também do bairro Próspera aqui em Criciúma. Lembrando que também aqui nesse mesmo prédio funciona a UBS, Unidade Básica de Saúde do Bairro, que vai atender de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, sem fechar ao meio-dia com atendimento de segunda a sexta-feira. Uma boa notícia, todos convidados para a inauguração, então, da UPA do bairro Boa Vista em Criciúma. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Maicon. Informação de saúde para você aqui, né, Miguel? Logo mais, tem o Tá Na Hora SC, Cleiton Ramos está chegando aqui para fazer o convite, olha só. Ó, eu sei que o sextou para o Fernando e para a Maria vai ser mais rápido que o nosso, mas está valendo que a nossa missão é informar é muito prazerosa, mas sextou também, né, Sextou, Cleiton Ramos, você de casa, a gente espera a sua companhia no Tá Na Hora SC à noite, a partir das 6h30. Você já ouviu falar de transplante de cabeça? Não, mas estou curiosa. Será o tema do nosso Tec na Tela. Hoje, transplante de cabeça doidura, mas tem outras informações também, né? A gente espera vocês, Maria Estere e Fernando às 6h30. Tem também os detalhes da previsão do tempo e outras informações de Santa Catarina. Até lá! Até daqui a pouco. Até. Bom, nesse final de semana tem festa junina no centro de Joinville, Maria Estere. Luiz Felipe, já está na praça onde vai acontecer esse evento e ele vai falar pra gente dos preparativos. Já tem quadrilha, já tem quentão, o que mais que tem aí, Luiz? Conta pra gente. Marister, tem quadrilha, tem quentão, tem festival de cão junino, peraí que já já vocês vão entender. Mas Thalita, vem cá pra gente conversar, Thalita, que ela é a organizadora do evento. Thalita, como é que vai funcionar a partir de quando começa a festa junina aqui em Joinville? Olá! Então o evento começa hoje a partir das 18h até as 22h, no sábado é das 10h às 10h e no domingo é das 10h às 18h. E tá livre pra todo mundo chegar e participar? Tá livre, é gratuito, pode vir, temos oficinas gratuitas, temos o concurso da quadrilha, temos também o cão junino, então veio prestigiar. Olha só, cão junino, olha essa coisinha mais linda ele é um dos concorrentes ao cão junino, tá todo vestido de xadrez, tem também ali um pequeno chapéuzinho, qual que é a expectativa pra esse evento? Ah, ele tá com vergonha de falar. Mas olha aqui, esse aqui, esse aqui é o santo casamenteiro, qualquer pessoa que quiser chegar e casar aqui na festa junina de Joinville vai chegar e pedir a bênção pra esse moço aqui, é só chegar e falar com ele. Agora, mostra lá Giovanni, porque é o seguinte, pessoal do SCC Meio Dia, essa galera aqui é de Pomerode, o grupo Carcará do Sertão que vai estar se apresentando amanhã no concurso de quadrilha aqui na festa junina de Joinville, então não se esqueça, tá hoje, amanhã e domingo, amanhã a partir das 10, domingo a partir das 10 e hoje a partir das 18 horas tem um monte de barraquinha de tiro, tem barraquinho de argola, tem um monte de comida típica e a gente finaliza a nossa festa junina de Joinville com o grupo Carcará do Sertão de Pomerode. Com essa música aí, com essa música gostosa de festa junina a gente consegue sentir até o cheirinho dessa festa de pipoca, daquele bolinho de fubá, não é, Fernando? Ai, que gostoso. Já comeu puxa-puxa, não? Puxa-puxa? Não conhece? É tipo um pé de moleque? É puxa-puxa. Puxa-puxa, puxa-puxa, puxa-puxa. É de melado. De melado. Ah, então eu sei qual que é. Exatamente. Eu sei qual que é. Muito bom. Pescaria você fazia? Pescaria. Pescaria. Ô, Luiz, de comida, o que mais tem aí? Eu quero ver as barraquinhas. Ó, o Santo Antônio, aproveita, foi dia dele ontem. Esses estandes de jogos aqui que tá sendo amado. Agora, tem um estande de comida aqui de doce. Essa batata aqui eu fiquei sabendo que é fit. Ela é fit, ela é assada, então você pode comer à vontade. Tem aqui uma paçoca cremosa de colher. Olha o tanto de doce que tem aqui, Giovanni. Olha o tanto de guloseimas que tem aqui. Ô, meu mestre, tem um monte de... Qual é a guloseima que você mais gosta aqui? A palha italiana. Palha italiana? Com bastante abelha. Com bastante abelha porque tem bastante mel, bastante coisa açucarada. Giovanni, mostra aqui pra gente. Olha desse lado aqui que coisa mais linda que estão os doces. E você vai poder comer essas guloseimas aqui na Festa Junina de Joinville que começa daqui a pouquinho. 18 horas. Tem batata, tem doce, tem tiro ao alvo. Você pode se divertir. Tem bastante bombom artesanal. Você pode se divertir hoje a partir das 18 aqui na Festa Junina de Joinville, Maria e Fernando. Que delícia, Luiz. Obrigada, viu, pelas informações. Tá feito o convite pra vocês aí de casa. Vai até domingo agora. Festa Junina aberta ao público que a gente gosta de um arraiar, né, Fernando? Chegou junho agora, né? Maria, equipe, muito obrigado pela parceria hoje. A gente se encontra na segunda, se Deus quiser, às 11h30 da manhã. Aproveite o seu final de semana. Cuide-se. Até lá. Até, Fernando Machado. E a gente segue com a Tarde é Nossa. Vamos lá. Tarde é